O vereador Paulo Araújo pensa em deixar o PSD se transferir para o PP, apesar de ter recebido convites de outros partidos. Confirma, vereador? Nós estamos no aguardo da legislação, da janela que permite essa migração entre partidos. Nós estamos conversando, infelizmente o PSD aqui em Cuiabá não trabalhou a formação do partido e que em tese inviabiliza. Então nós estamos sim avaliando os convites que foram feitos por vários partidos para que a gente possa, numa condição de disputa, em condições de disputar as eleições, disputar a reeleição com um grupo que tenha um alinhamento com aquilo que a gente defende. Eu particularmente venho aí do segmento saúde e tenho que ter um partido que de fato identifique com a minha área. Os parlamentares que eventualmente tenham mandato, que também tenham uma ligação forte na área para que a gente possa avaliar e com certeza a partir da janela partidária para que a gente possa decidir nosso futuro político. Além do PP que você recebeu oficialmente o convite, quais foram os outros partidos que também estão atrás de você? Olha, existe convite de vários partidos. A conversa mais adiantada, logicamente, até pela amizade que nós temos é com o deputado Ezequiel. Outro vereador que deve deixar o PSD é o vereador Toninho de Souza, confirmando a janela. Ele deve mudar de partido ainda este ano. Por que dessa decisão, vereador? Porque o PSD, o partido que eu estou atualmente, ele praticamente se esvaziou, Augusto. Os suplentes que permaneceram no PSD, eles já tomaram um rumo partidário. Hoje no PSD tem dois vereadores que permaneceram por força do mandato. Se sair, perde o mandato. Sou eu e o vereador Paulo Araújo. Ele já está com um pé dentro do PP. E aí resta apenas o vereador Toninho de Souza no PSD. Então, por uma questão de sobrevivência política, abrindo a janela, eu preciso procurar o meu caminho político. Como é que eu vou disputar uma eleição com somente o Toninho de Souza dentro do PSD? Então, isso seria praticamente impossível. Abrindo essa janela, eu preciso buscar o meu caminho político. Você confirma o interesse do PL, partido do atual vice-governador, Carlos Fávaro? Eu não só confirmo o interesse do PL, como eu tenho uma ligação com o PL. Eu sou um dos primeiros a assinar a ficha no PL no estado de Mato Grosso. Inclusive, a primeira composição do PL em Mato Grosso, eu estou lá como vice-presidente. Mas o meu futuro partidário, eu não posso deixar aqui a sinceridade de lado. Eu dependo do meu companheiro de comunicação, do meu amigo pessoal, há mais de 20 anos, que é João Dorileu Leal. Que esse ano, eu preciso também conversar com ele politicamente, se tem interesse no processo eleitoral. E qual partido o Dorileu pretende permanecer no PMDB? Filiar num outro partido, eu tenho essa fidelidade e esse vínculo com o empresário João Dorileu Leal.